Esses abraços valem uma vida. Sabe aquele ditado? Estar na hora e no lugar certo. É então, se não fosse por esses três policiais rodoviários, provavelmente o final da história do Nilson teria sido bem diferente. Essa história que eu vou te contar começa em uma praça de pedágio como essa aqui na rodovia Castelo Branco no final do ano passado. O Nilson estava chegando para pagar, passou o mal e desmaiou. Com isso perdeu o controle do carro e acabou batendo na traseira de um caminhão. Se não fosse a agilidade dos policiais rodoviários na hora do socorro, talvez o final não fosse feliz. O carro deu PT? Totalmente. E aí o trabalho rápido desses policiais maravilhosos ali no atendimento, que a gente tem que enaltecer isso. Porque se não fosse a rapidez dele, eu não estaria aqui hoje com vocês. Nós fomos no local e vimos que era um acidente de trânsito, que o condutor estava passando mal, ele estava com uma parada cardíaca. Nós retiramos ele do veículo, iniciamos massagens e ele começou a voltar, a retomar a consciência. Logo em seguida já chegou o resgate da concessionária, que prestou todo o apoio e conduziu ele até um pronto-socorro. Na hora do acidente, a mãe dele também estava junto. Para ela, esses três policiais são verdadeiros anjos da guarda. Eles são tudo na vida da gente agora. Agora não sempre. Sempre eu valorizei muito a polícia militar, todos os policiais. Em todo momento da minha vida, eu tenho que agradecer às polícias militares. E até os policiais, que sempre estão preparados para tudo, ali no pedágio não acharam que um acidente aconteceria. Eu não imaginava nunca, né? São fatos que podem acontecer, né? Mas de pronto, eu nem imaginava que viesse um carro cruzando outro lado, invadindo a faixa contrária e ia acontecer a colisão lá, né? Mas a gente estava ali no momento e conseguimos ajudar, né? O importante foi isso. Para o subtenente que fez a reanimação cardíaca, existem coisas que não têm preço. Principalmente quando salvar uma vida ajuda a manter uma família unida. Muito gratificante. Principalmente quando você encontra essa pessoa depois, bem de saúde, cheia de vida. Para nós é muito gratificante. Que esses anjos do asfalto continuem na hora e no local certo, para continuar salvando vidas. Obrigado. 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 Obrigado.